A Coromoda é com certeza a primeira feira do ano, mas uma feira importantíssima do setor coreiro calçadista. Jefferson, com a representatividade política e o prestígio que vocês têm, inabalável. Prefeito, governador do Rio Grande do Sul, governador de São Paulo, secretários, prefeito de vários lugares, muito bom. Primeiro, obrigado, né? Feira do Negócio que acompanha a vida da Coromoda desde o início. E tivemos uma abertura muito boa, como tu disse a caixa agora, não só do governador João Doria, também do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, que vieram com uma nova proposta. Eu acho que essa nova proposta jovem, essa nova proposta de levar a indústria a ser mais empreendedora, de levar ao varejo, de vender mais com qualidade, com preço, com valores. Toda essa cadeia está sendo muito importante para a feira. E eles vieram não só pela importância da Coromoda, que tem a característica de movimentar em torno de 35% do que esse setor fatura durante o ano. Os dois vieram com um recado muito direto e reto para a indústria. No momento que eles baixaram o ICMS, o Rio Grande do Sul diário 12% caiu para 4%, aqui era 7%, caiu para 3,5%. Foi um trabalho a longo prazo de seis meses. E não é um trabalho de guerra fiscal, é um trabalho de qualificação e competitividade. Então tu começa uma Coromoda sendo uma feira que sempre balizou o termômetro brasileiro no que diz respeito da economia. A palavra-chave é confiança, não é mais esperança, é confiança, porque nós tivemos um ano muito bem calcado. Acho que o dever de casa foi feito em 2019, a indústria ainda sofreu, cresceu pouco em 2019, crescemos 1,8%. A perspectiva de crescimento para 2020 da indústria na fabricação é 2,5%. No varejo, o crescimento é 6% na ponta. Isso é um excelente número. Nós tivemos o Natal, o melhor Natal nos últimos 10 anos nesse setor. Tivemos uma Black Friday muito boa. As exportações tiveram queda o ano passado em volume de sapatos, mas em faturamento com a variação do dólar compensou. E esse ano, com a substituição da Argentina pelo mercado americano, que hoje é o principal mercado de exportação brasileira, nós estamos com a pretensão também de crescer 1,7%, 1,8%. Então, mesmo com números de 1,8% até 2,5% na produção nossa e um número expressivo de 5% no que diz respeito à ponta final, acho que teremos um bom ano. e começamos dessa forma, como eu te falei, com confiança, com uma economia mais estabilizada e, eu acredito, com uma taxa de juros até menor. Muito obrigado, muito sucesso e a gente está à tua disposição. Esperamos vocês, vamos ter três dias bem interessantes. E a gente continua, até já.